Mais uma noite de Festival de Cultura na cidade de Santa Inês, penúltima noite, e a Jaguar FM já está por aqui para levar todos os detalhes, todas as emoções, inclusive batendo um papo com os artistas, levando para você. Nessa noite, a penúltima noite, sexta-feira, teremos a apresentação do grupo Paixão Amada, Chan de Harmonia, Ricardo Alencar e também Nadi Sonferinha. E claro, a gente vai bater um papo com os artistas, falar com os foliões e levar todas as emoções para você, ouvinte. Chan de Harmonia, fala para a gente como estão as expectativas para esse reencontro com o público aqui na cidade de Santa Inês. A expectativa é alta demais, estou feliz de ter sido convidado para essa festa tão bacana, tão bonita. Estou sabendo que já são sete dias de festa, cara, hoje é o penúltimo dia e a responsabilidade é grande, subir no palco, fazer bonito, porque o povo de Santa Inês é um povo que eu tenho um carinho imenso, eu, toda a banda e a turma aqui da região. Estou muito feliz, vamos subir aí e botar para quebrar daquele jeito, já já. Foi realizada uma pesquisa onde o nome Nadi Sonferinha era o mais esperado do festival, não da noite. Como é chegar com essa grande expectativa? Desde já eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus, né, por tudo que ele vem fazendo em minha vida e saber disso é uma honra, né, é um privilégio. Então também é uma responsabilidade muito grande a gente estar fazendo aqui parte desse evento que é grandioso, Festival de Cultura de Santa Inês, só felicidade, cara. O que é que a gente tem para essa próxima apresentação no repertório? Ah, o repertório está recheado de muita coisa boa, viu, principalmente para os apaixonados que vão se apaixonar, tem para a galera sofrer também, para beber cachaça, tem muita coisa boa no repertório. Tá certo, Nadi Sonferinha. Estou com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou, talvez agora se não fosse saudade, não fosse saudade. Terceira atração da penúltima noite no Festival de Cultura da Cidade de Santa Inês, Ricardo Alecá, como é que estão as expectativas para essa energia, para esse público? A expectativa está grande, eu quero primeiramente agradecer aqui, né, ao nosso prefeito Emerson, professor Emerson e nosso vice-prefeito Peri, muito obrigado pela oportunidade. E olha só, hoje a gente vai fazer, a gente pretende fazer um grande show para a galera de Santa Inês, porque a galera de Santa Inês merece. É a segunda vez que estamos aqui fazendo um show aqui nessa festa aqui de Santa Inês e é uma alegria enorme para mim, estar eu e minha equipe, minha banda, fazendo parte dessa grande festa, essa festa está linda demais. A gente já percebeu que o público dançante, o público participante é bem energético, quais são os estilos que estão presentes no seu repertório? Tem repertório para todo mundo, para todos os gostos aqui, tem a rocha, tem a galera do TikTok que quer dançar um TikTok também, dançar um forrozinho também, tem para todos os gostos e a gente vai fazer aquela festa hoje, um showzão para a galera de Santa Inês, tamo junto. A primeira banda que estará tocando será Paixão Amada. A gente fala com Adelson, vocalista, perguntando como é que está a expectativa para sentir esse público, haja vista que já tivemos muitas noites onde as pessoas curtiram, como é complementar essa festa? É um prazer muito grande, há mais de 22 anos que a gente todo ano está aqui nessa praça, de gestão a gestão e a gente está aí fazendo o nosso trabalho e agradecer a vocês presentes, agradecer mais uma vez o convite de Emerson, do prefeito Emerson, e a gente está muito feliz, esperamos que a galera goste do nosso trabalho, mais uma vez vamos estar juntos para fazer a galera rochar e se apaixonar, que já fala tudo, Paixão Amada, né? Qual é o estilo que o grupo Paixão Amada traz? É um estilo romântico da gente meio baiano, o arrocha, aquele arrocha estilozinho gostoso que dá para dançar, para arrochar, né? Sempre falando de amor, esse é o nosso trabalho e hoje o bicho pega, com certeza, viu? Prefeito da cidade de Santa Inês, professor Emerson, penúltima noite do Festival de Cultura, qual a avaliação que o senhor faz até aqui? Muito boa, muito boa, muito embora sempre quando passa um dia de uma grande atração, as pessoas já criam a expectativa do próximo, né? E o próximo é hoje, temos aí a participação do Xande, Harmonia e Nádison, Nádison que eu já destaco que foi quem ganhou a nossa pesquisa aqui popular, entre a preferência da população para nós trazermos, né? Então a expectativa de recebê-lo aqui hoje para fechar essa noite é grande, amanhã vamos fechar também em grande estilo, e encerrarmos os nove dias de muita festa, muito entretenimento, muita cultura. Acho que a população está bem satisfeita, acredito que sim. A comunidade da região também. E nós aqui, no âmbito da gestão, a gente vai aprendendo e melhorando a cada dia para fazermos toda vez um pouco melhor. Penúltima noite, duas das principais atrações, Xande Harmonia, Nádison Ferinha, a expectativa de público. É melhor que das noites anteriores? Olha, na segunda-feira nós tivemos aqui o Toque 10 e o João Gomes, né? Então, ao que me parece, será, a princípio, o maior público do festival. Mas assim, os outros dias, quando presente as grandes atrações, o público tem sido muito significante. Você vai ver agora que a praça está cheia, está lotada, né? Então, a expectativa de público é muito boa. Todavia, eu queria chamar a atenção que... Isso é muito relativo. Nos momentos que nós fizemos atividades culturais, onde tivemos aqui o encontro de reisados, tivemos o lançamento de livro com a noite literária na biblioteca, apresentações de várias atividades culturais de cidades diversas do território. E o público, apesar de parecer pouco, mas é um público grande para o que nós esperávamos para atividades como essa. Nós sempre seguimos naquela expectativa de que as pessoas precisam experimentar do que é bom, até para criar o hábito de participar com mais sensibilidade da cultura, sobretudo a cultura da nossa região. Dentro dessa resposta do público para eventos culturais, começam a nascer projetos já para o ano que vem? Sim, sim, sim. Desde 2017, que a gente sempre pensou o festival como nós estamos realizando esse ano, né? Com diversas manifestações culturais. Não é só a festa atendendo o pedido da comunidade de palco, né? Mas atividades diversas. Acho que nós acertamos muito esse ano e trouxemos diversas atividades em diversos dias. E eu quero crer que para o ano próximo, que será o último festival da nossa gestão, a gente vai estar muito mais preparado num aspecto de maior surtimento, maior quantidade de diversidade para apresentarmos as pessoas que aqui estiveram. Tá certo, professor Emerson. Vamos dar continuidade a mais uma noite de Festival de Cultura. Tuinho Salles, locutor oficial do Festival de Cultura da cidade de São Deneis. Fala para a gente como é receber e transmitir essa energia do público. Um abraço para a rapaziada da Jaguar FM, a rapaziada que vai nos assistir, e dizer que é um prazer muito grande estar falando com vocês, essa cobertura que vocês fazem maravilhosa, e dizer para mim que é um desafio para mim na minha carreira. São nove dias de evento e estar fazendo a cobertura, fazendo essa apresentação em dois palcos, é uma situação muito complicada, mas prazerosa ao mesmo tempo. Estou muito satisfeito. Eu que sou de Santo Deneis, mas trabalho fora, na Paraguas FM, sou jornalista por lá, na região de Feira de Santana. Está voltando à minha terra, e tentei nessa prioridade de estar fazendo a locução de um evento tão grandioso quanto é o Festival de Cultura de Santo Deneis. É a primeira edição a qual você apresenta? Não, na gestão do prefeito Emerson são duas vezes, mas quando morava aqui na cidade já fazia também essa apresentação. Na gestão de Emerson, a segunda vez que eu volto aqui, em Santo Deneis, para estar fazendo essa apresentação, e é sempre um grande prazer estar voltando à minha terra, revei meus amigos, meus conterrâneos, revei vocês também, que é da comunicação, e que eu tenho um grande carinho também. Obrigado.